Todo o povo de Caraguá, Tatuba, sempre um prazer poder voltar aqui. Tudo de bom pra todos vocês, obrigado pelo carinho que vocês têm com o Exalta durante todo esse tempo. São 25 anos de Exalta Samba e sempre que a gente pode a gente tá aqui junto com vocês, recebendo esse carinho, é muito bom. Obrigado de coração a todos vocês, um feliz 2011 e um grande beijo do grupo Exalta Samba. Valeu Caraguá! Vem! Você fica aqui, sou seu marido. Tudo que eu fiz, não mais, você já sabe, eu quero explicar por outra vez. Eu sei que menti, e não tem valor. Mas eu nunca me entreguei pela verdade, mereço uma chance, por favor. Você tem que decidir, você tem que me parar, não vai ficar aqui. Você não perdoar, não vai ficar aqui, mas sim, nós das pessoas que passamos e foi. Eu não tenho amor, amanhecer assim, posso apontar o dom, e superar o fim. Vamos juntos! Se você não for, não vai ficar aqui, não vai ficar aqui. E eu não tenho amor, amanhecer assim, pode ser uma chance, pode ser uma chance, pode ser uma chance. Para o salão do mundo, quando temos aqui, quando te vi a checa É só o tomamento de cada volta aqui Essa noite não é salta de vocês, hein?